Bora! Começou! Liquid vs. Nave! A Nave, time top 1 do mundo, vende Bumblassaurus, Perfecto, Bot, Lelectronic e o ex-goat de todos os tempos, Simple! E a Liquid vem! Vem que história mais eu posso te contar pra te convencer que isso aqui é um jogaço, velho! O Simple, ele tem postura, né, velho? Porra, começa o jogo, o bicho já vai caverna sem medo, ele tá procurando uma trocação, deve ser... Isso aí que você tá vendo é o que o tigrão sente nos lobbies que a gente joga, velho! Você quer que apareça alguém, né, ó? Tô doido pra trocar um tiro! Não é? Ó, cadê você? Não se esconde! Cadê você, Capitão América? Olha aí, ó! Cara, ele aterrorizou, ele afugentou o bomb... Sozinho! Nem era tática! Ele virou e falou, mano, os cara tá com medo de mim, pode vir aqui, ó! Os cara tá com medo de mim! Olha, olha, que isso, Simple! Aqui acabou! Ó, isso aí que você falou é muita troca! Mas o Simple, por ser o Simple, fez todo mundo recuar! Cara, é todo mundo! Ficou em choque, o Simple tá vindo, tira a cara! Ah, mas, pô! Acabou, acabou! Vocês são um bando de velho maluco! Eu te pergunto, Tigrão! O BRNZ tinha recuado pro Simple? Ele ruxou no Simple de CT, velho! Olha aí! Isso aí é aula, viu? Simple desenchou! Desenchou, será? Fala, galera, beleza? O que é que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera! E bora pro vídeo! A Faze, depois de eu ter falado que era pro advogado do dono da Faze reunir todo mundo e mandar, né, pro inferno, que não tinha propósito aquele time, ganhou o grupo, velho. E a segunda... Você falou isso da Faze? Falei, velho. Um time sem torcida, né? Um time sem torcida, ó, Pocão. Um time sem propósito, um time que tava, pô, sofrendo pra ganhar no primeiro jogo lá, tava um spank, sei lá, cara. A Faze, ela é 880, velho. É, isso é, mano. É muito louco a Faze, cara. Às vezes os caras tá... É porque é muito cara, tão baludo, que tudo pode acontecer. Ó o Bumbla. O Bumbla tá um lurkerzão, né? Ó, ó. Onde? Calma. 3x0. Acabou. Você ia querer o peso do Brasil inteiro nas suas costas? Ó o Bote. Ah, é dele. Ah, é dele. C4 plantada. Simple plantando C4 e explodindo na HE. Ele não planta mais C4 esse ano. Olha o Lelec. 4x0 a Liquid vem pra, né, entrar no jogo, ó. Tá aí, 4x1. Tem jogo. Não vai ter, não vai ter aí nave embrasada nesse comecinho de jogo, velho. Do que que aquele time é feito, velho? Porque aí a gente entra naquele, naquele, é, é, jargão, né? Naquela frase. Fácil é chegar. Difícil é continuar, sabe? É, tipo, quem vai ser o time depois que todo mundo, velho, se casar e... É, entendeu? Você tá entendendo que depois de 2021, no final de 2021, os caras chegaram e falaram, Porra, eu fui campeão do mundo, eu ganhei o Major, eu não... Acabou o meme. Acabou o meme da copinha pro apocão e daqui a pouco vai acabar o meme do Mundial. E depois que você... Ah, não é? Ah, sim, sim. Depois que você acaba com o meme da copinha e também do Mundial, o que que te resta? Isso aqui que eu quero. Cristiano Ronaldo tem uma foto de quem? Dele mesmo, né, velho? Ele mesmo, ele tem um espelho, ele não tem foto, né? Ele tem um espelho dentro do armário. Ele só precisa ter a certeza de que ele é ele mesmo ainda, né? Que ainda não... Né? Oh, ele tem um espelho. Tá aí. Oh, um salve, ó. Quem veio dos Fittipald Brothers, tamo junto, obrigado pelo gank. E quem veio da Oi Sakura também, né? Te aviso. Nosso amigo aqui, Kagatex, vou dar um salve pro Kaguinha. Toda aqui, alguém aqui não gosta dele? Eu gosto. O menino de vila, né? O moleque de vila, moleque de vila. E outra, tem que respeitar ele, porque ele é vitorioso, já ganhou muito campeonato. Só não pelo G3X. É. Pelo G3X ganhou. É, mas não o que a gente queria, né? É, com direita 16x0 e tudo. É. Vamos lá, né? É, mas tá aí. Mas beleza. Que ult foi esse? O cara me viu na câmera, tá ligado? Você não tem, ó. Você não tem nem como achar, tá ligado? Aquela de... Eu ouço a dizer um negócio que... Sem conhecimento nenhum. Mas quem acompanha mais aí o Baloteles, dá pra você ser um jogador mediano no profissional tier 1 sem estar com a mirinha muito boa? Só na noção, só naquele ult, só naquele ult perfeitinho, só naquela... Só no team play, né? Só no team play, dá? Mano, a cada dia dá menos. Tá. Ainda dá, mas o trem tá passando. Porque a rapaziada tá atirando forte no Valorante também. Aí. 3x3. O NaFly vem. No CES é impossível. No CES é impossível, velho. É impossível. É impossível. Nossa, ele matou. Ele matou. É só o choque. Você vai pra jogo. Vai defusar. Tem tempo. Tem tempo. Dá. Dá. Deu. Deu. Não deu. Era o Simple. Nossa, ele tinha tempo pra defusar. Mas é o homem, né? 7x5. O Nitro está num 0xBT. Vocês estão falando 0xBT porque o BT tá way aqui, né? Mas a gente sabe que isso aqui é 0x7. Você tem o 1xBT, o 2xGlavenha, mas você tem o 0x7. Ou se existe o mundo. E deu. Deu. Cara, pau a pau. 7x6 é jogo, hein? 7x6 não é jogo? Derrota no pisco. Não existe. Ela pode esse ano se tornar esse time top 1 do Brasil, né? Tem outros times aí que também podem brigar. Vai ter, vai ser um, pô, vai ser um pega-pega esse ano, né? Mas quando você assume uma certa estabilidade, né? Que foi o que aconteceu com o próprio MIBR. Lembra que o MIBR era o time top 1 do Brasil e a fúria tava vindo? E aí o torcedor da fúria ficava maluco. Oh, ragauleis, que MIBR é o caralho. A fúria é a fúria. A fúria é a top 1. Cara, ela chegou. Ela se mostrou um time que superou. Chegou, superou o próprio MIBR. Só que a hora que chegar aquele campeonato grande, nós vamos se abraçar. E aí vai ter um valeu, valeu durante o campeonato. É isso. Esse é meu ponto, tá ligado? E vamos que vamos. Aí. E ninguém. Só que a hora que acaba. Eu lembro, eu lembro. Manda, 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 tigrão. Não, eu fico imaginando o trampo do Bernardo Strong Brains de tentar fazer o jogador do Fúria ficar em paz no meio desse caos, tá ligado? Porque são menino, né? O drop é o quê? É 16 anos o drop? Ah. 14. É um menino. 18, 19. 1x3. Não tinha rede social, mas tinha fórum. Às vezes eu entrava nos fóruns de CS e pegava aquele tópico. Gaulês Omega Low. Aí eu entrava no tópico e porra, cara. Era só zaralhada. Eu lia aquilo. Pô, uma 21ª round. Tem bastante dinheiro. Uma economia da Liquid até que saudável para a situação do mapa. E o Michel sempre fala que ele prefere fechar de TR aí, economicamente falando. 11x9. Se o time da Liquid trouxer esse round aí, ó, existe o mundo. O problema é trazer. O Nitro voltou para a partida já ou ainda não? Ele fez aquele round de 3 kills, né? Lá vem ele. Opa, na Fly. Na Fly. Oi, tem bala esse time, hein? Olha o Nitro. É Nitro. E na Fly, contra Perfect e Bot. Clutch round do jogo. Opa. 1x1 o Nitro vai ter que resolver. Pega essa HE, Capitão América. Ai. Olha o Perfect esperando que o cara tenha essa movimentação. Ai. Ai. Olha a movimentação. Olha como ele vem. Ai. Humilhado. Tá aí, fala dele. Trouxe o round, velho. 11 a 10 tem jogo. Sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Não é conhecido por ser mirudo. É. Porém, uma mula. Caiu o Nitro. Caiu o Leleque. Choques também foi. É 2x4. Olha o round que tá trazendo o time da nave. Meu amigo. Olha aí, ó. O Tigrão, ele gosta. Ó. Ele gosta dessa... Dessa kill de efeito do Simple. Tá lá. Olha essa promessa. Vamos amanhã. Olha lá. Amanhã, Tom. Amanhã, velho. Eu não tô mais nem falando mês, velho. Eu tô falando dia. Não, o Lobby tá sempre aqui. A gente já voltou a temporada de CS. O Lobby tá tendo. Gal, eu sabia jogar no CS 1.6. Aqui no CS Go é duro, velho. Não, relaxa. Eu vou ficar, mano. Eu preciso de gente boa. Ai. Olha o que é isso. Veio a perfe... Tá aí. O Capitão América. A gente vai. A gente vai te ajudar, Pocah. Ô, 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 ô. A Pocah, você tá... Você tá nivelando... É foda, velho. Eu fico puto, velho. Tipo assim, o cara... Ele já espera uma performance, tá ligado, velho? Ai de você. Se você não fechar aquele... Né? Aquele... Porra. Aquela fase de um game casual. 15x10 vai acabar, infelizmente. Ó. Se a nave hoje é o melhor time do mundo, pode ser. Mas se a Liquid tá um pouquinho aí, né? Se apequenou um pouquinho, aqui é jogo de valeu, valeu, hein? 15x10 existiu... Opa. Valeu. Simple desinchou, hein? Simple desinchou. Gente, velho. Final do Major, a última. Aí. Beleza, o Bombe A. É da Liquid C4 plantada, chamaram pra dançar. Foi a final do Major, foi na Anciente, né? Você mandou as cápsulas, Tigrão? Hoje eu tava pensando nisso. Mas a original, né? Olha aí, ó. O Bumbla. O Bumbla com duas melancia na mão. Não existe o mundo deles perderem essa partida e falar... Pô, galera, relaxa. Nós foi eliminado. Último lugar de novo de um campeonato. Mas era a nave que a gente pegou. Saca? Tipo, você tem que analisar só o resultado. Não importa pra quem você perdeu. O resultado foi horroroso. Você não pode se auto-virar e falar... Não, nós foi eliminado, mas pô, foi a nave. Não é? 2 a 0. Só usar o lado bom. É, tá ligado? Porra, rolou algo. Rolou algo. Eu tava vendo o jogo de vocês na trem. Cara, o Michel é um ótimo capítulo. Ele só mandou ali pro Brecht. Ô, Brecht, não precisa jogar toda hora com a cara no fundo. Às vezes você pode recuar e usar suas bombas. Brecht tinha acabado de morrer. Tomar duas férias por que o fulgo. Vai dar tempo de plantar? O cara tá criando um poste no fundo lá, mano. Tem tempo? Tem, o Elixão salvou um X1 e o Elixão ganha. Esse não ganha. Botados. Botados. Fúria com vaga confirmada nas Américas. Tá lá. E apenas um evento para decidir as vagas do médio. Mas era isso já, não era? Isso, era... Confirmado agora aí. Era isso que eu imaginava. Agora foi 100% confirmado. Aonde, aonde? Qual a notícia? É Rockmarx? Aparentemente é a Liquipédia, velho. Que, velho, direto sabe antes que o Rockmarx, velho. Mas a Liquipédia é meio estranho. Mano, a Liquipédia... Eu sou meio pá com a Liquipédia, que às vezes eles dão horário de jogo que não corresponde, tá ligado? A gente já sofreu com isso. No Major, inclusive, lembra? Que eu fui até pedir lá pro Chará. É, o horário mesmo. Esse cara azou o horário direto mesmo. Opa, ou se... Ou se... Ai, ele deu. Valeu, valeu. Valeu. Mas saiu o quê? Uma notícia? O que o obrigado é dar invite pro Legend. Então, tipo, existe um mundo que todos os outros times tenham que lutar nesses Open barra Closer de Qualifiers pra chegar no RMR, que aí o Michel falou que é um evento só. Então, todo mundo vai ter que chegar nesse evento, né? Você quer ir pro Major, você tem que chegar nesse evento. Depois, só precisa dar um Double Check, Apocão, se é só pro Legends ou é pro Top 16, velho. Porque eu acho que pelo que eu li ontem... Mas o God Saint, Pain e Sharks não são Top 16. Mas aí eles assumem a vaga de EG e Liquid, entendeu? Se eles derem pro Top 16... Hum, perfeito. O que é isso? Olha uma aumentação, como vem. Matou os dois. Matou os dois e defusou. Ele tem kit, não tem kit? Vai dar tempo? Qualquer Invite vão ter alguns requerimentos, né? Aí tem os requerimentos embaixo, né? O time deve ter os cinco jogadores da Line Up Core. O time deve ser o quê? Se um time declinar o Invite ou não estiver mais intacto, o próximo time no Rank receberá o seu Invite. Entendeu? E aí lá no final você tem o ranking de cada região. Entendeu? Você tem o... Não, eu entendi o que você falou. É que eu achei que isso não era obrigatório. Por essa lei aí é obrigatório. É? Então obrigatório a Pain e a God Saint serem invitadas. Hum, nitro, nitro, nitro. A interpretação que mais me dá medo é a seguinte. Peraí, deixa eu ver a entrada. Que é um mundo que a gente ainda nem visitou. Que isso? Aí, meu amigo, cara. Ó, dois de TR. A gente foi hoje num mundo onde a gente pediu seis mais o pistol. Será que quatro de TR já não é jogo pra liquid? Nove nave, dois liquid. Estamos aí, Leléctronic, escondida atrás da pilastra. Mata. Hum, caramba, o bicho é 14 barra 4. Amassando. O nitro, mais uma vez, se coloca numa situação onde o mundo inteiro vem da tela dele e tá lá. NT, né? E pra, 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 pra fazer o rolê, tá ligado, velho? Porra, eu não sei qual que é. E o nitro, bicho? Porra, velho. Sei lá o que... Saca, velho? Não tá... Porra, o nitro vai assistir uma demo de o que rolou no Valorant. Ele vai ver o patch note, tá ligado? E aí sobrou um pequeno UC jogando mapa de bot. É, ele nem entra nesse carro, tá ligado? Pra onde tá indo essa caralha? É, pra onde tá indo esse carro? Se você para esse carro, você fala... Vocês tão indo pra onde? Pra onde vocês vão? Alguém sequestrou esse cara? O francês? Tá tudo bem aí com você, francês? Tá ligado? Pô, tá tudo bem aí com você? Manja? Olha, você precisa usar essa teoria do carro porque ela é importante, velho. Tem carros que não vão pra lugar nenhum, velho. E eu não... Aí é a leitura mesmo. Não é? Aí é a leitura. É foda, cara. Olha aí. E aqui tem jogo, hein? Tem jogo. 13 a 3. Ah, achei. Acabei de achar. Acabei de achar. O melhor time que já existiu na teoria do carro é a Clownine. Clownine que ganhou a Pro League no Brasil do SK. E era um time composto por SK Doodle, Altimatic, Notting. Lembra daqueles malucos lá? O Fricazoid, que parecia que tava todo mundo indo pra uma porra de uma academia e levando um frango pra malhar. Lembra esse time, velho? Que você olhava esse time, ele fazia todo sentido do mundo. Com regata do carro. Com regata. Os caras colavam de regata pra jogar o final de um campeonato. Vocês lembram disso? Shroud. Era um rolê que você falava, mano, como esses caras chegaram aí? Shocks. Como esses caras chegaram aí? Não era um rolê da hora. Eu olhava pra esses caras e falava assim, mano... Aliquid, ele pode ser o que for. Ele pode estar indo pro lugar que for. Mas esses caras tem mira, velho. Esses caras aí, velho. O Elijão, o NaFly, o Shocks, o OLC, o Nitro só no Teamplay. Mas a rapaziada tem mira, velho. É uma espécie de phase americana, não é? Gal, você pode ter um in-game líder... Não é que é pra ter, mas você pode ter um in-game líder que individualmente não seja tão bom. Pode. Isso aí é até normal, Apocão. Até normal. Exato, passa também muito pelo Elijão, NaFly e OLC esse time aí, cara. Hum, tá na... Os caras, tipo, brilhar muito mesmo, velho. Nossa, olha o bot, cara. Olha o que o bot fez, cara. Você fez fézinha aí, né? Mano, tá aí um cara que eu adoraria ouvir a opinião. Porque, Gal, acho que na nossa primeira edição a gente teve uma pauta que foi mais ou menos assim. The Last Dance! Toca por mão. Que aí o negócio é assim. Mano, pro Last Dance ser um contender mundial... Pô, um time top 10, top 15, beleza? Tá. Porque é isso que a galera espera, né? Que vem é... Pô, vamos trocar tiro, não é? É. NaFly. Quantos por cento de cada jogador você precisa? 80. Você entende? 80. Oitentinho. Não, mas não é o mesmo porcentagem pra cada... O que eu quero dizer, tipo... É, pode ser uma cobrança dura, mas aí a gente vai pro oitentinha deles já é suficiente pra estar no Major, saca? Eu tô aqui tentando fazer o exercício de um pouquinho a mais. É que o Fer e o Fallen, eles são especiais, velho. Nossa senhora, vai... O Gal quer 95, Michelão. O Gal quer mais, velho. É porque a gente tá falando de dois... Peraí. O Nitro vai, hein? O Nitro vai agora. É agora, ó. Puto, o Bot sobrevive todas, né, cara? Olha a smoke que ele fez. Opa! Só a bundinha vazando. E aí, quantos clutch o bot ganhou? E de repente o cara quer fechar esse ciclo de forma humilde e o cara traz a taça, velho. Olha o elixão. Que isso, velho. Mas eu entendo, eu entendo que existe esse mais, velho. É que pra mim, sem ter medo mesmo, eu só queria ver esses caras no Major do Brasil, velho. Eu já estaria mais do que satisfeito, velho. Eu acho que é free the last dance, saca? Eu acho que se a gente cobrar esses caras pra ganhar outro Major... 15x11, velho. Cobrança não tem mais. Olha o bumbum, ó. O Nitro. 3x3. O Simple tá com 15 de HP. É match point aí pra 2x0. O Shox não achou a varada perfeita. Hum, caiu o elixão. Shox e Nitro. Nitro e Shox. O Shox já queimou um pouquinho de leve. Tem a informação dele perfeita. Tá só esperando. Tirou um pouco a mira. Valoriza. O Nitro vai pegar. Ele não pegou. O bot tá ali só esperando na smoke. Pega. O Nitro e acabou. Nossa. Ele acabou. Beleza. Cara, cuidado com essa nave, né, velho? A nave está viva na competição. A nave faz aí a sua vitória. Continua viva. Elimina a liquid. E agora a nave pega.